Marcelo José, encerrando o nosso bloco Eu me vi assim, completamente cedo Vi a minha força amarrada no seu passo E que sem você não tem caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitir Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia fez por mim em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vacio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte, mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me contar dessa paixão inesperada Por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vacio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vacio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero, não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser Mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre E ter saudade até que é bom É melhor ficar minha vacio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu só quero que você se encontre Eu quero que você se encontre E ter saudade até que é bom A esperança é um dom O que é isso?